Eu vou virar médico. Eu queria ser policial. Eu tô tentando ser jogadora de futebol, sabe? Eu quero ser do exército. Sou Ronaldo Kleber Cáceres, fundador e presidente do projeto Chute para o Futuro e convido todos vocês a conhecerem o projeto. Fundada em 2005 em Foz do Iguaçu, Paraná, a instituição tinha como objetivo acolher e ajudar as crianças do bairro. Essa missão instalou quando eu tinha 10 anos de idade e começou devido à situação de vulnerabilidade que tinha nesse bairro, com muitas crianças indo para a criminalidade. O objetivo do Chute é formar cidadãos, transformar vidas, acolher, dar amor, dignidade a muitas crianças e adolescentes. E cada criança que coloca essa camisa é como se eu estivesse dizendo não à desigualdade e dizendo sim, vocês podem chegar aonde vocês quiserem. Hoje, o Um Chute para o Futuro atende mais de 800 crianças e adolescentes por mês dentro de sua sede, oferecendo educação, oficinas, lazer, esporte, alimentação e o que mais as crianças precisam, atenção e amor. As crianças vêm para o projeto Um Chute para o Futuro com as atividades de contratão. Então, dentro dessas atividades, nós temos aí as atividades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que são onde os nossos educadores trabalham com eles o direito de ser, a participação e o convívio social. Nessas oficinas, eles trabalham aí os valores, os princípios e também nós temos as atividades esportivas e culturais, que seriam atividades de vôlei, basquete, futsal, futebol. Dentro das atividades culturais, nós temos aula de percussão, flauta, violão, dança, teatro, literatura e poesia. Todas essas conquistas foram através de muito trabalho, dedicação dos voluntários e parceiros que acreditam no projeto. A equipe do Chute hoje é formada não só pelos colaboradores, né, contratados, mas sim por uma galera de voluntários. E eles são peças fundamentais nesse trabalho que vem há mais de 18 anos sendo desenvolvido com muito amor e carinho. Eu comecei no projeto em 2015, com 11 anos, eu entrei como aluna. Eu não queria mais em brincar, mas eu queria servir, estar ajudando, estar junto com as crianças, fazendo atividade. E no ano de 2022, o Ronaldo conseguiu que eu entrasse. Para mim, virou parte do meu sonho também. Então, assim, a minha vida se transformou por conta do Chute. E eu devo muito, muito, muito a eles por conta disso. Cada ação de doação transforma não só a vida das crianças, mas também de suas famílias. Mudou a minha vida e a vida da minha filha também. E também meus pais, quando eles saem, eles sabem onde me deixar, porque eles sabem que aqui é seguro, eles vão me acolher bem. Porque eu estou em boas mãos. Quando eu venho aqui para o Chute, eu sinto muita alegria. Quando uma criança é amparada, valorizada, acolhida, as oportunidades surgem para o futuro promissor. Com o Chute para o Futuro, eu conquistei 37 medalhas, fui campeã brasileira mais de 4 vezes. Um Chute para o Futuro é mais que uma instituição. É uma grande família, que busca para cada criança uma vida digna, cheia de amor e esperança. Tive com vontade de desistir da canoalha, mas eles conversaram comigo e me ajudaram a não desistir. E logo depois eu fui campeã brasileira pela primeira vez. Os sonhos se tornam possíveis de serem realizados. Eu penso para o meu futuro uma ótima coisa, sabe? Eu estou tentando ser jogadoria de futebol, sabe? Então eu vou me esforçando, né? Pelo futuro eu consegui ser. Eu quero ser atleta. O Chute vai me ajudar a ser policial e a realizar meu sonho. O que eu desejo para o projeto é que ele seja bem próspero. Que muitas crianças fiquem felizes aqui, assim como eu. Um Chute para o Futuro é mais que uma instituição. É uma grande família, que busca para cada criança uma vida digna, cheia de amor e esperança. Toda criança tem o direito à saúde, educação e, principalmente, a ser criança. Faça parte deste futuro. Apoie. Doe. Porque juntos... São 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 Obrigado.